Fala aí pessoal, estamos de volta aqui, vamos na inicio aqui a nossa construção aqui Cara, tá bem complicado Onde você pode ver que aqui agora mesmo, tentando botar porcaria da porta aqui e não vai O jogo ainda não sei se tá pronto, mas foi um dos piores jogos de construção em termos de facilidade Eu já joguei, velho Mas eu vou finalizar lá, porque eu queria fechar essa casinha aqui Já para deixar os moradores aqui, mas como já ficou assim ruim, né velho Aí eu vou deixar ela quieta aí, talvez eu faça até uma oficina aqui, que possa ficar aberto Eu vi também a respeito que tem ladrões aqui, então não sei se é bom também eu deixar as oficinas abertas aqui Se ficar coisas de valores, os caras levarem, velho Mas se quiser acompanhar os outros vídeos aí, velho É só procurar aí no canal aí, que tem acho que umas 4 séries já Uns 4 capítulos já, com esse aqui acho que é o quinto ou o sexto, velho Se quiser acompanhar é só seguir o canal aí, valeu Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Você pode aproveitar os que já estão prontos, estão meio quebrados, você desmonta e já usa o material. Tchau, tchau. 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 os móveis aqui eu quero ver como é que eu fazer a escada aqui agora velho é como fazer para pôr escada aqui o Amém. 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 Agora eu não estou achando fogão ou geladeira está para fazer. Tchau, tchau. 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 Tchau.